Olá pra você! Olá Brasil! Estamos começando mais um Boletim Cultural aí na tela do seu smartphone, na tela do seu computador e você já sabe quando vê esse rostinho fofo aí, já sabe que está próximo, muito próximo, o final de semana e que tenha as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante este final de semana, agitado com os barzinhos da cidade e da região também. Eu quero começar o programa de hoje, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É há 40 anos, 40 anos no mercado, cuidando de toda a nossa família. É a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira, tá bom? E também dando aquele recadinho importante pra você que não segue ainda o Boletim Cultural no Instagram pra passar a seguir agora mesmo. No máximo, depois que o programa terminar, você corre no Instagram e digita lá arroba boletimcultural no Instagram, tá bom? Fica dado o recado então e sem demora vamos começar com a programação musical deste final de semana. Então, meu diretor, meu lindo, meu fofo, meu dengoso, roda a vinheta. Ah, hoje, sexta-feira, tem Juarez Angeline lá no Três Américas. Cervejaria a partir das sete e meia da noite. A cervejaria Três Américas fica na Avenida Santa Bárbara 1205 no bairro Fernando Molon. Pra quem não sabe, fica nas dependências do antigo Vic Center, que hoje se chama Vila Multimall. Essa cervejaria, eu ia falar esse barzinho, e é um barzinho com deliciosas porções. Aquela cerveja, hum, geladérrima e cervejas diferentes, né? É pra você curtir com a família, com os amigos. Tem brinquedoteca também, pros seus filhos ficarem ali bem à vontade na brinquedoteca da Três Américas Cervejaria. E hoje, sexta-feira, com o showzaço de Juarez Angeline, a partir das sete e meia da noite. Hoje ainda tem Guto. Guto Oliveira, lá no Bar Santo Canto, que fica na Rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. A partir das oito horas da noite, o showzaço com Guto Oliveira. Também é um lugar gostoso, aconchegante, pra você curtir com os amigos e com a família, lá no Bar Santo Canto. E hoje, sabe quem também vai se apresentar por aí, com o melhor do pop rock e da MPB? Euzinho, Marcos Estevam, hoje eu estarei no Vinum Wine Bar, que fica lá no Jardim São Paulo, Rua das Acácias, no Jardim São Paulo, em Americana, a partir das sete e meia da noite, mandando o melhor do pop rock, do rock e da MPB também pra você, lá no Vinum Wine Bar. Tá bom? Legal? Dado o recado, já amanhã, sabadão, tem a banda DJs, que tem como vocalista Juarez Angelino. DJs é eles que vão se apresentar na Santa Cervejaria, que fica na Rua da Agricultura, número 4290, no Jardim Souza Queiroz. Ó, vou dar um ponto de referência aqui, fazer até uma propaganda de graça, né? Fica um pouquinho à frente do Atacadão, né? Do Atacadão ali, próxima antiga rodoviária, próxima faculdade... Olha só quanta publicidade eu tô fazendo aqui. Próxima faculdade Santa Bárbara também. Um pouquinho pra frente na Rua da Agricultura, tá bom? Um lugar muito importante também, muito legal pra você curtir com a família e com os amigos lá no Santa Cervejaria, recebendo a banda DJs com o melhor do rock, do pop rock nacional e internacional, beleza? Ó, eu quero dar aquele recadinho importante pra você que foi ao médico. Esse tempo louco esfriou, esquentou, choveu, não choveu, parou de chover. Não choveu tanto quanto a gente esperava e precisava, não é mesmo? Mas tá aí, o tempo hoje, ontem tá geladérrimo, né? Então surgem os efeitos disso, né? Os síntomas gripais eles chegam também, é importante você sempre consultar o seu médico, mas vai precisar de medicamento manipulado ou não, conte com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. Tem o telefone, tem o endereço, tem o WhatsApp aí na sua tela pra que você possa entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, porque eles entregam aí o seu produto, o seu medicamento na sua casa, no seu trabalho, com muito conforto, com muita comodidade. É a farmácia mais completa da cidade. Tem o setor de cosméticos, perfumaria, de beleza também. Tem também o setor do bebê com fraldas, lenços umedecidos, mamadeira, chuquinha e muito mais. Quiche de primeiros socorros, a farmácia de manipulação, tudo isso lá na farmácia Big Forte Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? Muito importante você saber, a gente saber, que existe a farmácia Big Forte Prata 1. Um abraço pra toda a equipe da farmácia Big Forte Prata 1. Legal? Dado o recado, agora chegou o momento de falarmos do cinema, a programação do cinema pra esse final de semana, pra você dar umas bitoquinhas no seu mozão, lá no apagar das luzes, né? Ah, que delícia, que gostoso, né? Comendo pipoquinha, tomando um refrigerante, um chocolatinho quente. Ah, que bom! E sair do zero a zero, né? Que é muito importante também. Então, meu diretor, roda a minhuta, vai! Nas telas do Movecom do Tiburgy Shopping, continua em Cataz, o palestrante. Também segue em Cataz, o filme da Marvel, Thor, Amor e Trovão. Tem o filme de animação, Minions 2, A Origem de Gru. E também continua em Cataz, o filme de animação, A Liga dos Super Pets. Deixa eu passar essa camisa. Devia me chamar de Homem de Ferro. Não. No Movecom também segue em Cataz, Trem Bala, o filme do Brad Pitt. Oi, eu tô armado. E tem as estreias dos filmes A Fera. O que é isso? É algo que se arraste na cabeça. Deixe as garotas no carro. Deixe no carro, ok? Deixe no carro. O que é? Diabolo? Ok, o que é que diz? Diabolo. O que é que diz? Devil. X, a marca da morte. Quero ser famosa, Wayne. As melhores pessoas são famosas. Não há ninguém nesse mundo como você. Sabe por quê? Por quê? Porque você tem aquele fator X. Gêmeo maligno. E o filme nacional Papai é Pop. Não precisa do maior espaço, não precisa do melhor carro, não precisa da fralda perfeita. A criança gosta mesmo de brincar com os pais. O que precisa é que você esteja ali, presente, sendo pai de verdade, cara. Muito bem, essa é a programação para esse final de semana. Então, não perca tempo e vá curtir a música, vá curtir o cinema. Move Condutivo do Shopping que fique em cartaz até a próxima quarta-feira, dia 17 de agosto. Eu fico por aqui, um forte abraço para vocês, valeu e tchau, tchau!